Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar, força bela, lá, 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 tudo de novo, o céu está no ar. Ô papá moé, chama, 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 chama na grande papá! Pula! Açulerando, chamando na grande, botando para descer, está só começando moído, lareada, fuleira, não sei daqui nem por cem, uma cocada na maior, vi, que todo meu, vi, Brasil! E se não for, quero que um boi bangelo limou, dá, lá, 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 lá. Aqui, amare, chá, chá, muitas pegadinhas, várias pegadinhas para você, cê escuta, belas, 5 e 21 arregos em todo o Brasil, então pela Moção FM! Moção.com.br! Entre lá 24 horas de fuleraio, o que cê sabe? Roberto Carlos é igual a panetone do bom. A gente só vê no fim do ano e pela televisão, né? Exato, meu amigo. É de com força. A medida é toda. Oi. Oi, dona Celeste, tudo bom? Tudo bom. Dona Celeste, a gente tá aqui da Grispe só de agar externo e a gente tá retornando pra lhe entregar o seu produto que hoje em dia é moda. Como a senhora sabe, as mulheres se preocupando em ser atual tão usando muita algema no lugar de pulseira por conta do povo que tá sendo preso. A senhora quer que a gente entregue suas algemas quando? Não, eu não. Não foi eu não. Qual é o número do braço da senhora? Não sei nem da senhora do meu braço. Eu não uso essas coisas não. Não foi eu não. Dona Celeste, a senhora quer usar que eu acho bonito, é? Mas eu não quero usar que eu não uso essas coisas. Não, porque no lugar daquelas pulseirinhas, né, que normalmente as mulheres usam. Hoje em dia, pra ficar na moda, elas tão usando essa pulseira. Vem ela nos modelos federal e militar. Qual é que a senhora quer? Não, não. Eu não fiz esse pedido, não. Foi eu não. Mas a senhora não pediu uma carta? Eu não vi o nome de quem foi dele, disse não, que não foi o pedido e pronto. Sai do lugar. Não, foi eu não e nem eu quero isso, nem foi eu que pedi e nem eu quero não. Pois, Dona Celeste, disseram que essas algemas eram pra botar na língua da senhora. Que a senhora fala demais. É, pois é, foi alguma engraçadinha pra botar na p*** da mãe desse que tá botando. Esse que botou. Dona Celeste, a senhora tá dizendo isso comigo. Vá tomar no c***, seu viado safado. Agora, quando a conta do telefone chegar, a polícia vai bater na sua porta, seu safado. E a algema vai chegar na sua língua. Cachorro, vá tomar no c***. Vem nada. Vem nada. Chamando na grande, botando pra descer. Vou ligar, agora eu quero ver o papo comigo. Pega esse lembre. Eu nunca confio em boneca inflável com problema de pito, que é a maior furada. E agora, vai confiar em quem? Olha os pontos SP, tu sabe? Pontos SP, confiança aí passando. Boa viagem, boa viagem. Abateça nos pontos SP e confiança. Boa viagem. Parou, viu lá, SP, combustíveis. Abateça. Para, meu patrão, boa viagem. Todo mundo foi ensinando uma boa viagem. Com segurança, com tranquilidade. Abatecendo nos pontos SP. Lá tem os melhores produtos. Melhores produtos do mercado. Abateça lá, combustível de qualidade nos pontos SP. Confiança em todo lugar. Para, meu patrão, vou pegar de volta. Vamos, 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 vamos. Daquele vez, né? Vamos pegar. Alô? Opa, tudo bom? Tudo bom. É a Assunção que tá falando, é? É. A Assunção, eu tô lhe ligando. Porque assim, o pessoal tá todo mundo comentando que agora você é fitness. É verdade que você virou fitness? Virou o que, menor? A senhora virou a senhora, se tornou fitness. E o que é fitness? A senhora tem ciência que tá espalhando pro povo que a senhora é fitness? A senhora tá ouvindo o que eu tô dizendo, ou não é a Assunção? Eu estou ouvindo. Eu tô espalhando o quê? Que a senhora agora é fitness? Eu não tô entendendo esse nome, não. Eu digo, a senhora sabe que todo mundo tá espalhando, que a senhora é fitness, que a senhora se tornou fitness. A senhora tá sabendo disso aí? E o que é esse negócio de fitness, hein? Fitness é aquelas mulheres que vão malhar e vestem aquelas calças de laica coladas, mostrando a pata do elefante, só com batata doce com ovo e põe, e dando pôde. Ai, pô, uma porra. Ó, se você tiver com brincadeira, sabe o que é que vai acontecer? Eu dou parte de você, eu abro um BO e dou parte de você, viu? É tu que vai me acompanhar na minha física? Você tá endoidando, hein? Não foi tu que ligou pra mim e querendo fazer um apoio de frente? Menina, eu tenho que fazer, viu? Eu não ligo pra quem eu conheço quanto mais pra quem eu não conheço. Tenha vergonha, isso é futuro. Ei, mas o seu fitness tá aí, não tá? Sim, deve tá aí mesmo. Lá. Nesse seu c****, vai que cê dá o c**** todo dia. E fitness? Nesse fuleiro. Olha, aqui tem... Eu vou pra... Tem fitness? Tem bino. A senhora tem pizza aí. A hora do moção. Bicadinha do moção. Fica agora pra ver daquele ô povo bruto. Como é que tá? Como é que tá? Eita, meu... Ó, 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 ó. Vem me dando a ressaca, né? Ó, ó. Eita, isso aí tem só a corguinha do chá. Só a barba do camelo. Acabe com isso. E adeus. Ressaca com ressacol. Ei, acabe com ressaca. Tome ressacol. Um antes e um depois. Se previna. Proteja seu fígado. Evite aquele incômodo causado pela bebida. Ressacol não é remédio. Ressacol é um suplemento vitamico, mineral. E é capaz de prevenir aquele mal-estar. Depois que você toma uma. Experimente ter um dia seguinte sem ressaca. Que coisa boa. Tome ressacol antes e um depois. E não deixa a ressaca te pegar. É o seguinte, ó. A Jaita, ela, assim, o calor maior do mundo. Ela só andava de casaco de frio. Isso é lindo. O povo mutou com a filha dela de gelada. É louco, é um monstro. É o seguinte, eu vou falar da... A gente tá fazendo a campanha que proíbe as pessoas de andarem no sol, sabe? Isso é ser multatego. Andando no sol, no sol quente é multar. Exatamente. Pode andar de noite. Ó, tá chamando. Aô. Anjeta, eu tô ligando pra saber se você pode, assim, ajudar a gente na campanha que tá sendo feita. Que campanha é essa aí? É o que é quem tá falando? Meu nome é Marley. É porque a gente tá com a campanha, Anjeta, pra proibir as pessoas pra andarem debaixo do sol quente. Que faz muito mal à saúde. Você acha que pode ajudar a gente na campanha? Eu não acho muito... Eu não acho... Certo, a pessoa deve evitar o sol, mas cada pessoa se protege. Agora, isso aí proibir é difícil. Como é que pode isso? Mas você concorda com essa campanha pra mobilizar o Brasil inteiro pra o povo não andar mais no sol? Não, não concordo, não. Isso não vai funcionar, não. Vai, tô pensando nisso, a gente vai aplicar multa em quem for, pega andando embaixo do sol quente. Não, não precisa... Aí, isso aí é só recomendar o pessoal... Eu acho que cada qual já cuida, já cuida no negócio do sol. Cada qual já cuida. Mas se cuida como? Cuida, claro, se protege a gente com protetor, se protege a gente com sombrinha, se protege a gente com tudo. Não sai na hora do sol muito quente. Mas você concorda com a campanha pra proibir? Não, eu não concordo com proibir gente de sol, não. Que é difícil. Anjeta, mas tu não concorda porque tu é chamada de gelada, né? É. É gelada. É gelada. É. É. Pegou a gelada, pegou a... Será, hein? Será? Boca! Muito bem, o bebê está chamando. Homem, homem. Sua cara! Ah? Vai tomar vergonha, seu caba safado. Como é que um calor desse tu anda com um casaco? Safado. Gelada? Você me respeita. Gelada? Cachorro. Aí, gelada. Ele aqui não é cachorro, não é gelada. Eu tô ligado no programa, como você sabe? O fenômeno está no morro. Picazinha, como são? Só me dá pipoca. Quero ver a minha digaça. É pressa. Oi. Alô, é Claviano? É. Claviano, eu tenho uma encomenda pra deixar aí. Eu posso deixar que era? Pra deixar onde? É uma obra de arte, né? Não sei se você tá sabendo. É pra pegar, é? Vocês vêm entregar agora? Se você quiser em casa, a gente assim agiliza pra entregar logo. Vem de onde essa obra? É uma obra de arte. Agora, como é sua, você deve saber de onde é. Minha? Sim. Não, não tô sabendo nem disso. Mas se você vai com o seu endereço, com o seu nome, com o CEP, você pode ser a sua. Pio não tem o nome da pessoa, não? Não, não é Claviano o seu nome? É, mas eu não pedi obra, não. Mas é uma obra de arte. O senhor fica e depois se acerta com quem fez. Meu amigo, eu vou ficar com o negócio sem eu pedir, mas onde é que eu vou ficar com o negócio sem ter pedido? Mas Claviano, você recebendo essa encomenda, fica mais fácil você entrar em contato com o artesão. Eu vou receber um negócio que eu não pedi, rapaz. Leve de volta quem mandou pra você, entrega quem não entregou. Mas Claviano, será que não foi alguém da sua casa pedindo o seu nome? Aqui não. E essa obra de arte, é de quem? Você procura e sabe quem é que tá no nome de quem e pronto, aí o cabeçado. Mas Claviano pode ter pedido no seu nome ser de outra pessoa aí da sua casa. E como é que vai ser de outra pessoa da casa e não vem com o nome? Que obra é essa que ninguém sabe? A obra, ela tá aqui dentro do banheiro público, que descara aqui na privada, a sua escultura, eu vou mandar pra você. E por que você não deixa os c******, seu viado? Você tá com a fala de viado da bexiga. É bom que vai juntar a mosca. Você é um fresco, seu filho de c******. Nossa, eu me respeito, tô ouvindo? Respeito você, seu fila da c******. Claviano, eu já vi uma obra tua, tu também nem esses arrojados todos não, viu? Meu amigo, você quer me conhecer, vem aqui, que você sabe quem eu sou, seu cachorro. Eu vou aí, viu? Venha pra cá pra você ver, meu amigo. Rapaz, eu vou. Tem medião não, velho. Falando em velho, vai procurar o que fazer, limpa aí o velho, o rosenildo. Ah, minha amiga, eu já tô com a minha vida feita, vai fazer a tua, filho de c******. Ei, Claviano, me peça desculpa, rapaz. Ai, tu mano c******, rapaz. Eu pedi desculpa a ninguém, não devo satisfação a ninguém, não, rapaz. Tu vem gostar tanto dessa obra amarelinha, toda de gira e mu. Ah, vai procurar o que fazer, rapaz. Na igreja, lhe chamam de irmã Maria. Mas no Facebook é conhecida como Lotita da Sarrada. O senhor gosta mesmo de uma resenha, né? É logo, papodinho, por isso que é o servente do Facebook da Pitu. É a regia na internet. Entre lá, facebook.com.br. Pitu Oficial. Conhece entre lá, Facebook da Pitu. Eu participo também da Resenha Moído no Faixa Parte da Nação Pitu Zora. É o seguinte, eu vou ligar agora pra Constância. Vou ligar lá pra Constância. Ela é chata, eu vou chamar ela de xarope. Eu vou dizer que ela vai trocar galinha por urubu. Urubu é mais doce. É doce. Parinhoso. Oi. Dona Constância, a gente é aqui da AMEI, que é os amigos do meio ambiente. E a gente tá com um projeto revolucionário que vai ajudar muito a preservação da fauna brasileira, que é a criação de urubu novo em cativeiro. A senhora vai substituir as suas galinhas por urubu, que é muito mais doce, mais fácil de ser criado. E esses urubus são alimento de fast food, suco da fruta e pão integral, sem glúten. Quantas galinhas a senhora tem pra gente trocar por urubu? Você sabe o que é que eu vou lhe dizer? Diga, Dona Constância. Eu tô ansioso. Vá, fale. Primeiro você me ouve. É? Ó, os urubus aqui são soltos no pássaro. Ó. Assim, livre. Ele é seco, que não tem, né, nada. Tá bom? Não queremos. Mas, minha senhora, e onde a Maria Braga sai um risoto de urubu a cabe dela, a senhora vai adorar? Você quer saber o que é que eu vou lhe dizer? Isso que a senhora dizia, eu já tô emocionada. Você é a mesma, carota, é? Escuta bem o que é que eu vou lhe dizer. Pô, diga. É a pior fiúra do mundo. É a pessoa ficar ligando na casa dos outros pra ficar começando a carga d'água. Eu tô? Deveria ser uma pessoa mais ativa. Eu tô achando que o senhor não tá se entendendo de nada. Carota. Caraca d'água. Caraca d'água, mulher. Caraca d'água. Caraca, pegou a xarope. Será, hein? Homem. 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 Quem é tu? Eu quero saber que eu quero mandar matar hoje ainda. Só porque tu é filho de carota e fica me tratando rindo desse jeito. Fui, é suero, é uma... Tu não diz isso na minha cara. Vem aqui. Vem a você. Aqui você for homem. Tem emprego, não? Eu vendo carota. Passou quem tá nos seus filhos, né? Que eu sou o pai dos seus filhos. Você, você, deve ser pai da... Que pariu, mas não que meu. Que eu tava safado. Ela disse que vai me matar hoje. Vamos, Leijão. A hora do moção. O fenômeno está do hora. Brigadinha do moção. Eu quero roupa. Exatamente, doutor. O senhor sabe como. E como. Quero roupa. Pegar de verdade. Não tem erro. O senhor tem instabilidade norte-americana e altas cortes marciais. Sofre o meu estudo. Lunga. 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 Alô? Adna. Quem fala? Adna, eu queria dizer uma coisa pra você. Pode ser? Pode. Se alguém disser que você nunca fez nada de importante, não ligue. Pois o mais importante já foi feito. Você. Se amo, Adna. Quer namorar comigo, amor? O quê? Se você quiser, eu pego uma galinha e guardo a moela pra você. Vá tomar banho, cabra ser vergonha. Namore comigo, Adna. Eu sou seu aro. Vá tomar banho, cabra irresponsável e cela da p***. Você é do meu naipe. Cabra ser vergonha. Me respeita. Eu sou seu futuro namorado. Cela da p***. No Brasil é só moção. Fala. Fala, moção. Lunga, agora daquele jeito, você se agir com força, né? Naturalmente, Doutor. E lembre-se, olha, tem gente que é igual a laranja. Por fora parece normal, mas por dentro tá só o bagaço. Que verdade, Marça. Marça é lama em Fortaleza. Sabe? Lame é uma delícia. Olha, ontem mesmo eu peguei lama, botei um molhozinho, né, minha irmã? Aí botei tomate, botei um manjolocãozinho por cima. Aí botei uma carnezinha moída. Menino tá pronto. Três minutinhos. Descomplique. Vai com tudo. Lame em Fortaleza. Vai com tudo. O que você tiver em casa, na geladeira em casa, você faz lama em Fortaleza. Vai com sardinha, vai com camarão, vai com frango, vai com salsichas. Hum, que delícia. O queijo é lama em Fortaleza. Em três minutinhos, sua refeição tá frota. É o seguinte, eu vou lhe ter pra Natália. Ah, liga lá. Eu vou lhe dar lá. Ela vive com a senha cabeça. Aí eu quero chamar ela de pente fina. Homem, homem, homem. Alô, Natália? Oi. Você tá podendo falar, Natália? Tô. É sobre a vacina. A gente tá querendo saber qual o dia que a senhora pode testar. Que vacina? Vacina. Pacina de cobre, que a senhora disse que queria ser cobaia. E a gente tá querendo aplicar pra ver as reações que ela pode dar no corpo humano. Não, eu não quero não. Mas você vai ter que fazer. Não quero fazer esse teste de vacina. Eu não tô sabendo nem nada. Mas Natália, se tu não queria fazer, pra que você fez o cadastro aqui? Não, meu filho. Mas tá errado porque eu não fiz. Eu não fiz esse cadastro. Se eu tivesse feito, eu não iria mentir. Eu não fiz. Só se alguém fez por mim. Porque eu não fiz. Mas essa vacina é da Jararaca. A gente tem também a Cascavel e a Coral Origem. Não, eu não queria fazer teste de vacina nenhuma. Eu não. Aí fica difícil, viu? Eu só poderia tomar alguma vacina se fosse alguma coisa que eu precisasse tomar. Mas pra fazer teste, quero não. Pô, pô, vamos fazer o seguinte. Já que você tá dizendo que não fez, eu vou pedir pro pessoal aqui fazer um pente fino no seu cadastro, viu? Ah? Eu digo que você não é conhecida como pente fino, né? Como o quê? Tu não viu o que tá sendo a cabeça? É pente fino? Basta até o caminho. É pente fino de um dos dois. Que é que custa, né, mulher? Deve estar uma picada de uma cobra. É o melhor anel mesmo. Homem. 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 Alô. Ô, pente fino tá aí? Quem? Pente fino, ela tá aí, tá? Não, tá na boca de sua mãe e dentro de sua boca, acaba safado. Vai tomar no cu, safado. Isso é vergonha. Não tem o que fazer, não. Acabou de safado. Não, tá no sapo que tu tá falando isso comigo? Meu filho, vai com essa jeito de trabalhar, rapaz. Vai fazer alguma coisa, rapaz. Papai, não é que o empregado dela tá me tratando desse jeito? Filha da p***. Eu sou filho dela, seu filho da p***. Viu? Seu filho dela, então o telefone é meu. É aqui na minha casa, não é na casa dela, não. Viu? Filha da p***. Begadinha do moção, atenção. Vou ligar agora para Nunes. Nunes. Atenção, falando, pegando assim na vassoura Nunes. Nunes. Muito bem. É o seguinte, eu vou ligar oferecendo uma tatuagem para Nunes. Veio que ele ganhou e tudo, né? Para Nunes. O hábito dele é casca de feijão. Uma vez foram lavar a roupa dele e encontraram a casca de feijão. Na cueca? Foi. Ali na saída do feijão. Tá chamando, olha aí. Agora acertes. Home, 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 home. Alô? Alô? Tá falando? Ô, amigo, pela sua voz, você deve trabalhar aí. Chama aí, por favor, o dono da casa. Não, não. Eu sou o dono da casa. Ah, então o senhor é seu Nunes, né? Sim. Ah, seu Nunes, foi feito um sorteio aqui na nossa loja e entre as pessoas que foram sorteadas está a residência do senhor. E a gente quer contemplar o senhor com a tatu irada, sabe? Meu nome é Mano Brother e a gente trabalha com esses desenhos em alto relevo. E eu queria que você deixe uma olhada no nosso panfleto, assim, no nosso caderno de desenho. Tá entendendo? Ah, esse problema de desenho aí, eu acho que só com a mulher, sabe? Não, mas o desenho, senhor Nunes, que eu estou falando, é tatuagem para o senhor fazer. Não, não, não. Mas, senhor Nunes, não vai ser cobrado, não. Vai ser de graça. Nem ser de graça, não, porque eu não gosto desse tipo de desenho. Ah, mas porque a gente está fazendo uma campanha nacional sobre o preconceito de quem tem tatuagem, sabe? Eu não sou contra quem queira usar, não, certo? Eu não sou a favor, é para mim, né? Ah, mas qual estilo, assim, que o senhor gostaria mais, assim, por exemplo? O estilo tribal, que é também o oriental ou popular, assim, com leite de castanha, que a pessoa faz. Mas está fazendo no meu corpo, é? Não, na parede. Ah, está no corpo do senhor. Não, Deus me lê. Você não usa esse tipo de coisa, não, mas pode ver. Não, mas, olha, o senhor tem que ter um conhecimento maior, porque hoje em dia todo mundo usa, sabe? Olha, por exemplo, é médico, delegado, pessoal que se formou aí, tem promotor, juiz. Outro dia eu botei um pisse na genitália de um desembargador. Ah, isso aí é escala mais novo, sabe? Essa juventude mais nova, né? Foi criado um sistema diferente, né? Você vê que a segunda geração aí, você vê como é que é. Ninguém respeita ninguém, entendeu? Ah, eu sei. Agora, eu que, para mim, mesmo que eu não admito. Entendeu? Amigo, senhor, no animal, sigam, deixa eu dizer. A gente aqui é de uma empresa séria, homologada, catalogada. A gente é da Tatuí, que é a única que faz tatu com injeção eletrônica, com agulhas recicladas enormemente em forno de padaria. Então, a gente faz isso e o senhor, assim, tá, desculpa, mas o senhor está com um pouco de preconceito, né? Não, não é preconceito, você entendeu? Não é preconceito. Cada um, eu não sou contra quem queira usar, não. Ah, o senhor não gosta, mas o senhor não tem nenhuma prova, assim, de que faz mal. Não há prova que faz mal. É porque eu mesmo, a minha pessoa, foi o que eu te falei, um filho meu pode fazer, uma filha, não tem nada a ver, não tem um contra nada. Eu tenho um contra sobre a minha pessoa, entendeu? Ah, pronto, por exemplo, o senhor gosta de que animal? De gado, de carro, desses trencinhos, certo? Pronto, aí, o senhor não tatuaria, assim, uma reis, um garrote, assim, no espinhaço do senhor, um bezerro, um jumento, um cavalo, um pampo, assim, no braço? Pode animar o animal, um vivo, né? Você montar, você tocar um gado, você ir no curral, tirar um leite, botar um, carregar um boi, uma coisa, mas pra fazer a cara da tua no meu corpo é que eu não sou a favor, né? Não, rapaz, você tem que aproveitar a vida, você tem que pensar como jovem, abrir mais sua cabeça, seu pensamento. Meu amigo, eu fui criado num sistema que não existe isso, não, não tinha esse, hoje é a maconhagem do danado, é droga e tanta coisa. A gente, isso aí vai dar criação sua, se você já criou na segunda geração, é outro tipo. Você vê que é filho matando pai, é pai matando filho, isso aí não acontecia primeiro, não, você sabe isso? Se não acontecia, não acontecia nada disso. É, mas a pessoa matou os outros, é com revolta, dá-se de pau, uma coca, ninguém nunca matou ninguém por causa tatuagem, não. Não, pois é, mas aí já começa, você não vê nenhum homem, um homem, homem mesmo de preconceito, de peso, andar com esse tipo de coisa. Você vê esses caras que usam drag, esses caras de cômodo, tudo é envolvido nessas porcaria, sabe? Ah! Sei lá, cada um tem um gosto, é não só contra usar, não, não tem nada a ver. Eu digo, eu mesmo, pra mim, é que eu não quero, entendeu? Ponto, Nuno, eu já tive vários clientes aqui na Tatuí, eu vou fazer o seguinte, eu vou tatuar com injeção eletrônica, na sua nádega, pra ninguém ver, escondido, eu vou tatuar casca de feijão, tá certo? Você dá o c... é? Não, eu boto casca de feijão, se o senhor quiser, eu boto feijão, uma cansa, feijão preto, o senhor que escolhe. Você, você dá o c... e eu te empurrava, a c... é isso aí. Ei, casca de feijão, não é assim que se tratou a pessoa, não, viu? Tratava. Casca de feijão? Negado! Eu não sei, eu não sei se eu ligo de novo, negado! Rapaz, pense numa pegada, rapaz, não vou ligar de novo, não! Oi, 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 a chama do... casca de feijão. Rapaz, estou com isso, tocou. Fui, pô, maneiro. A febre do rato. Fala! Ei, a ligação caiu, foi! Você está falando, boto. Sou eu, o Mano Brada. Eu vou ligar o Binho aqui, que eu quero descobrir, que eu quero ir lá no promotor, pra não saber de quem é esse telefone, que eu não estou te pedindo nada, certo? Não, mas você... Eu estou me incomodando, meu amigo, que eu tenho o que fazer, não sou vagabundo igual a você, não. E eu estou incomodando? Claro que você está incomodando, rapaz, esse negócio está moleque, rapaz. O cara, quando é homem, é homem, rapaz. Não, mas eu estou tratando com você, de empresa para cliente. Não, eu não tenho nada para tratar com você, não, viu? Faça o favor, não liga pra cá. Mas, e eu... Eu vou no promotor, pra denunciar de você, que eles não têm condição, eu não sou vagabundo, não, meu amigo, eu tenho o que fazer, uai. Casca de feijão! Você é doidinho, caralho, né? Agora sei. Mas eu acho melhor, eu não sei se eu ligo, por favor. Eu não queria que ligasse não, mas a mãe de senhor é tão feia que merece uma saudadezinha. Eu queria falar aí com o Nunes. Quem tá falando, por favor? A senhora é o que dele, hein? Por quê? Não, porque eu queria falar com ele, porque é um assunto particular. Gostaria de falar com ele sobre o quê? Não, é o Mano Brother aqui da Tatuí. É um negócio de tatuagem, é só com ele. É, diga, o que é? Ah, já que a senhora insiste, é o seguinte, ele ganhou de graça uma tatuagem. Mas como ele tá indeciso, a senhora podia homenagear ele botando no seu ventre, é, casca de feijão. Ah, põe, tá bom de você fazer na... Fama aí, seu bandido sem vergonha, cabra, faça, dói, sem respeito. E você vai tomar no... Oi? Parabéns de boa! Parabéns de boa! Lararul, 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 parabéns de boa! E se não a pegar dessa mulher do aí? E se não a pegar dessa mulher do aí? E se não, a gente não... E se não, a gente não está voando que nem o padre. É, pegou lá, não precisa. E se não a pegar dessa mulher do aí? Olha, deixa a outra. Olha, olha, olha... Olha, não, não. Ah, não, não. Alô? Ah? E fala, por favor? Ei, decida, quem vai se fazer tatuagem? É você ou casca de feijão? Ei, corno no c... Da tua mãe, fresco, sem vergonha, bando e ladrão. Ei, tatuagem uma base de feijão? É feio de dar o c... Pra miséria, já dá o c... No inferno, ladrão. Tatuagem um feijão mulatinho? Moconheiro, macon... Ela pegoa, ela pegoa, ela pegoa, ela pegoa, ela pegoa. Essa é mais isso aí. É a minha opinião. Não, 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 doutor Gui. Ô fuleiras, merda... O que você achou disso, hein, carroço de pio? Carroço de pio. A opinião é sempre bem-vinda. Ele só apena as faz rir. Parece que tá, parece que tá a tese, pode? Pegadinha do Luzão. Aliás, essa é a hora da pegadinha. Obrigado pela audiência. Esse agora está soldando uma cuia, uma cabaça semi-nova. Você que está pensando besteira, pintando um ratumurro. Obrigado pela audiência. Agora nós vamos lá. Vamos pegar. Vamos lá. Vamos embora. Obrigado. Você que está aí no centro da cidade, descascando banana curuda pra macaco prego. Dá pra não enferrujar o prego. Ligou que não come banana porque ele não sabe onde é o zíper. Tá, beijo. Você que está agora colocando fumo em cachimbo de grafina. O, 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 o. Oi. Alô? O que é que é? O Tarsílio está aí. Quem? Eu queria falar com o seu Tarsílio. O que é que o senhor queria? O que era? Eu queria falar com ele. O senhor pode chamar? Hum. O que é que o senhor queria? Eu quero. Quem é? É Lopes. Onde é, Didi? Daqui. Onde é esse lado? Daqui, homem, do fórum. Ah. Tem que trabalhar com quem é? Ué, o senhor tá trabalhando, o senhor tá assim? Eu trabalho aqui com um carro aí. Mas o senhor faz o quê? Ainda bota pedra, madeira. Ah, mas tá trabalhando, né? Eu mesmo trabalho não, pai. Eu trabalho assim. Não empurro pra lá, não. Não gaguejando, afinal, o senhor trabalha com o quê? Eu trabalho no anual, eu tenho um sítiozinho ali no empurro e vou pra lá. Passa o sítio por lá, olhando um bicho, olhando uma coisa e outra. Ah, o senhor vai tá com muito budejado, né? Gaguejando e tudo, porque eu disse que o senhor trabalha na fazenda. Agora o senhor tá dizendo outra coisa. Pergunte, o que que você quer saber? O que é? Diga o que que você quer? Diga o que que o senhor quer. Não, eu vou... Isso é o que que o senhor quer? O senhor tá assim, lê o seguinte. Eu tô ligando pro senhor, por mais que eu trabalho no fórum. Hum. Aí, acontece... Explica com as coisas o que que é. Não, eu tô tentando explicar, mas o senhor não deixa tá agoniado. Diga, mas se informa quem é, diga como é que é. Eu queria pegar os dados do senhor, mas o senhor tá com ignorância, né, Gaguejando? É, não, porque eu tenho que identificar quem que é, quem é, quem não é. Pois, cê sabe muito bem que hoje ninguém pode... Nem onde diz assim, eu sou ele, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo e outro não. Cê sabe disso, né? Puta, hein? É, porque... Sabe o que que é? Tu não sabe as coisas do mundo hoje não? Como? É cheio de... De... Como se diz? De vagabundagem no mundo, hein? A gente tem que ir... Ou a gente tem que ir pra falar com a pessoa, tem que saber quem é que tá falando, quem é, quem não é, né? É isso. Mas não disse o senhor quem era? Mas o senhor disse onde era? Quem é o mocinho do senhor de cálculo, que era? É aqui, veja o senhor, é perto disso, a cidade é do... é do... é do... é do... é do fórum. Aí tem gente abriu o sindicato aqui e o senhor cometeu um delito. Sim aí? Tá dando aqui na ficha que tem um delito. Por quê? Um delito. Delito de quê? Não, já tô ligando pro senhor pra tirar a dúvida. É mesmo um delito que o senhor cometeu. Sim, senhor. Por quê? Eu queria saber do senhor o que foi com o senhor ainda aprontando. Poisinho, o que que... O que que... O que que eu ia explicar? Não, tô dizendo que tem uma ficha que o senhor tem, mas tem que confirmar, né? Eu? Na minha vida não tenho nem uma... nem uma ficha de mal, Patrãozinho. Não, por causa que o senhor tem duas identidades. Não tem uma ficha nenhuma no mundo, de... de... de mal. Tem um moço que é que... As... nas características é... é normal. Pode, 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 de informação. Não é porque tá batendo aqui que o senhor tem dois nomes. Não, tem não. Não existe isso, não. Dou o nome da minha identidade, dou o nome do CPF, dou... Procurar em toda a justiça do mundo. Meu irmão, procuro os pais. Oi? Procuro o nome dos pais. Deixa eu pegar aqui no ravinho, senhor, tá filho, peraí. Tô pegando aqui, peraí. Tem o nome dos pais que dá certo. Ah, o nome dos pais é o mesmo. Tá vendo aqui que o senhor é filho de seus pais. Mas o... o nome do senhor tá diferente. Hum? O nome do senhor tá outro aqui. Não, eu não, eu não. Porque eu não tenho porque eu sei que... Eu tenho todo o documento meu que pode bater em todo cano. Não tem nem maneira. O senhor prova. Prova. Prova mesmo? Prova. Pega a sopa. Prova. Porque isso é sério, viu? Prova. 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 Você vai com o senhor prova. Eu vou dizer um negócio. Tá acontecendo uma coisa muito séria. Porque tá aqui como se fosse o senhor tivesse dois nomes diferentes. Isso aí tá comprovado que os caras netaram. Pô, entendo não, meu senhor. Com o povo. Em todo... Em todo o território do Brasil, isso aí. Ah, um nome. Só pra tirar dois. Um nome aqui. Tá Atacílio. E o outro nome tá Catapedo. É, isso é respeito, rapaz. Não, é meu, meu senhor. O nome é do senhor. Não, que isso tem modo. Isso é propósito de ANZ. O senhor não é Catapedo, né? Que aí? Tá fazendo de respeito dos outros. É com a safada. Não, seu doido. Ignora, o senhor tentando ajudar, né? Seu selvagem. Parabéns, Peigóa. Parabéns, Peigóa. Lá, 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 lá. Um, parabéns, Peigóa. E aí, até Pegóa né? É, meu filho, tá aí. Não vai ajudar mais ninguém, não, meu filho. Não vai ajudar mais ninguém, não. Ele é num arinho. Eu mando um arinho para o USB da senhora. Meu Deus, tá velho. Alô. Alô. Diga. Opa, é porque eu estava falando com o senhor Tarsinho e aí eu se encontro aí. Ele se encontro, mas o que é que você queria? Eu queria falar com ele, ele está aí. Mas sobre o quê? É porque eu estava tentando ligar e estava dando a culpado. Ah, estou aqui. Pois é, porque você falou com ele, ele... Não, eu não falei com ele ainda não. Falou não? Falei não. Pega, a gente não ia falar com você ainda não. É, ele fora é a outra. Oi. Ô, Tarsinho, você está com medo de falar comigo, é? É não, porque você está com piada muito horrível. Não, Sônia, que eu está feio. Você é o quê? Oi? Você é o quê? O quê? O que é que tu quer perguntar, o que é? É, na verdade, eu queria saber o seu Tarsinho aqui para nós. Ele é catapedo, é? Dá-te a respeito, cachorro de vergonha, corpo sem vergonha. Fale baixo. Dá-te a respeito. Fale baixo o quê? Ele cata todo tipo de pedo, é? Dá-te a respeito, cachorro de vergonha. Ele cata como, eu só quero esses pedos? Como o teu, sem vergonha, o teu. Viado, velho, sem vergonha. Eu respeito, viu? Pois tu me respeita também, viado. Vai ter casado com catapedo, é? Viado, viado, tu quem está, tu quem está dando, tu quem está dando é tu. Ah, eu aprendi a gaguejar com catapedo, gaguejo não, faz direito. Fale-te a respeito, cachorro de vergonha, filho de vergonha, beijo de vergonha. Ai? Corro não vai sem vergonha, tem respeito. Ai, vai devagar. Ai, dá, viado, vai sem vergonha. Estou enlendo sua cabeça, está ouvindo? Vamos catapedo, chame. Cachorro de vergonha. Tu está coçando arruela. Tu tem cara de catapedo também? Tu está coçando arruela, não tem mais prato não aí? É, catapedo, eu venho com catapedo. Sai da arruela, tu está cortando teu c***. Meu filho não é bandido, não, só égua. É demais, é demais. Ele é filho de uma bandida. Eu sou bandida também, não. Eu tenho que dar serviço para um bocado de delegado. Liga, 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 liga. Liga o nome, meu filho, não ligue não, pelo amor de Deus. Liga o nome, senhora, filha. Liga o nome, filha. Liga o nome, filha. Liga o nome, filha. Liga o nome, filha. Alô? Alô? Diga. Eu falei com a mulher da Tassilha. Quem quer falar com ela? Chame ela aí, então. Chame o catapedo. Mas rapaz, dá-te a respeito, pixinha. Aqui tem um vindo, eu sei de onde é, viu? Cabo, você dá respeito. Alô? O que é você, hein? Eu sou o dono da casa, o que você quer? Não, o dono da casa é catapedo. Você é o que catapedo? Cabo, sem regõe. Mas dá respeito que é melhor. Eu tenho medo de você, não. Rapaz. Ei, tenone. Vai lá embaixo. Vai lá embaixo o que, rapaz? Respeito. Respeito o que? Tem mediturão, velho da p***. Ai? Me arrespeita, arrespeita meu filho. Vem aí. Tá trabalhando. Ei, 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 ei. É o povo bruto, cê viu? Não é massa. Não é necessidade pra tá dizendo isso, cara. Ó, cê mandou. Foi boa. Vai catar coquinha na face, eu falo da p***. Não vai matar. Mas não é incrível, não. Pegou a água. Ela pegou um álbum. Cagas para as mães gravando das pedagas. Que casinha, tudo são. Atenção para a chamada que vai começar. O papá mué! Chama, chama, chama na grande papá! Começando a fuleraia, já a partir de agora cê já sabe, vai espalhando que o moído está no ar bagaceira também. Cê pode escutar pelo meu site, a moção FM! Ai, moção.com.br! Ela é vinte e quatro horas de fuleraia e também pegadinha. Já tem várias, até umas horas. Vai ficando por aqui, não sei nem por cem, é coca do programa hoje. E tem só o milho da pipoca! E olha a minha cara de atleta pra ficar correndo atrás de alguém. Tô doida! E eu até queria dizer pra minha mulher que tá chegando o Natal e eu só não compro um carro pra você, amor, que eu adoro esse teu jeito de andar. Fica, vinha! Como são? Vamos pegar agora. Oh, 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 oh. Alô. Alô, é Donaldette? É. Donaldette, a gente trabalha ajudando as pessoas que compraram calças muito arroscadas, essas calças leves, de laica, muito apertadas e não consegue vestir. Aí, como a senhora pediu a ajuda da gente, a gente tá indo na sua casa lhe ajudar a vestir essa calça arroscada. Como é? Fica no jeito aí que a gente chega já. Que conversa é essa? A gente tá indo pra lhe ajudar. Você não tá assim conseguindo vestir a roupa, né? É, eu só acho que a senhora não dá certo não. Eu não tô conseguindo vestir a roupa. Eu quero lhe ajudar a botar essa calça arroscada, pateira. Como é conversa? Tu com essa calça de laica fica igualzinho a pateira. Como é que você não fica o ego aí? Pateira e a calça chega, fica papuda, né? Ah, pra baixa da ego. Você tá me fazendo hora com a minha cara e me respeite, que eu tô... Respeite comigo, viu? Respeite também. Faça o talco que a gente vai vestir a sua calça. Ah, pra baixa da ego. Deixa que me espilombar, viu? Sabe que tanto que tá fazendo hora comigo. Quando tu bota essa calça de laica? Quanto tempo pra tirar depois? Você quer fazer hora com a minha cara? Você é beca? Foi a cara de pateira mesmo. Foi a cara da mãe. Minha pateira, né? Da tua mãe? Ah, deixa de falar de mãe e me respeite. Pai, me respeite também, seu cabra ruim. Tô respeitando, pateira. Eu sou um homem. Eu que você é seu homem? Eu sou um homem malandro. Quando bosta calça leg, é pateira ou é cachumba? Da sua mãe, filho, uma égua. Chega isso. agora eu vou dar pra ver se pega. Vamos, vamos. Quero ver o papo. Alô? Opa, tudo bem? Tudo bem. A dona Carminda que tá falando? Sim. Dona Carminda, a gente trabalha aqui com construção e a senhora tem um projeto que eu queria que a gente fizesse aí uma rota de fuga do seu quarto pra rua, não é isso? Felizmente, eu mesmo não. Não, lhe deram o endereço errado, lhe deram a informação errada. Dona Carminda, mas a senhora ligou pra cá pedir um orçamento desse túnel, dessa rota de fuga, de saída secreta, era pra quem saia escondida, hein? Não, não, não. Não era aqui, não. Eu mesmo, não. Nunca fiz essa ligação, nunca. Não tá precisando de nada disso aqui. Pois deram as medidas pra gente aqui construir, que tinha que passar um homem em pé saindo do seu armário pra rua. Não, senhor. Quem que deu isso? Quem foi? Aqui tá dizendo senhora, dona Carminda, que teria que fazer essa obra urgente enquanto seu marido viaja. Eu mesmo não. Essa não. Não. Muito obrigada, nem eu mesmo não. Ô, senhor, dona Carminda, tá dizendo aqui que a senhora pediu segredo porque essa rota secreta era pro Ricardão sair do seu armário sem seu marido ver quando ele chegar. Ah, tomar banho, me respeite que é melhor, seu caboclo. Tá pensando o quê? Você tá pensando o quê? Fale baixo. O que você tá pensando? Fale baixo o quê? Fale baixo você, me respeite que é melhor. Eu vou fazer essa pensagem secreta pro Ricardão e vou entregar o mar pra seu marido, viu? Aí você vai ver da tua mãe pra passar em vergonha. Meu filho, não acabou com uma lá de família, viu? A hora do moção Minhaプ Decorça Exatamente. Daquele jeito veio dar pra Bizerra. Minha. Seu Bizerra, conhecido como ureia de didonco. Exatamente, Dudu. É um grande amigo meu lá de Camaragipo, seu Bizerra. O jeito ele vai andar de bicicleta por causa da saúde. Alô? Alô, é Bezerra? É. Opa, Bezerra, tudo bom? Quem tá falando? Bezerra, eu sei que você vai começar a cuidar da saúde, vai ter que andar de bicicleta, aí eu tô com a bicicleta pra livrar ninguém, viu? Hã? Andar de bicicleta? Sim, você não vai ter que andar todo dia de bicicleta? Não, não é, não é, não é eu não, rapaz. Você não tem problema de saúde, circulação da morroide, até que andar de bicicleta? Não. Mas Bezerra, você não vai querer fazer um freestyle assim, a bicicleta sem a cela, só o cano, né? Não, 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 eu não quero bicicleta não. Mas tu vai querer botar um retrozô, né, essa orelha de guidom? Homem. Tu não tem as orelhas de guidom, né? Não tô tendo tempo de atender esse tipo de besteira não, viu? Tô com a besteira tão grande, orelha de guidom. Ô bicho da oruente. Que gelo, olha. Ô porra, ô bruto. Ô narinha. Será que é o rei? O rei é o rei? Exatamente. Olha, narinha. Alô? Ô, tá a senhora que vai ficar com a bicicleta? Que bicicleta? Quem que tá falando? Conta a bicicleta e leve orelha de guidom na garota. Mas eu levo pra sua mãe, seu filho da p***. Ih, não respeito. Eu respeito, não levo pra sua mãe, seu filho da p***. Você liga pra aqui de fresco e ainda vai dizer respeito, rapaz. Vai pra p*** que pariu, seu viado. Parece que também tem orelha de guidom. É gilone. Então, todo mundo é viado, não. Não? Eu tô ligado no programa do município. O fenômeno está no hora. Picadinha do município. Vamos ver, é, gente. Pega, ô porra, ô bruto. Picadinha do município. Picadinha do município. Picadinha do município. Alô? Ô, família da gente, é do movimento, vem pra rua. Eu queria saber se ela vai poder vir pra rua com a gente. Pra rua? Ah, aí ela colocou até o seu nome também. Diz que vinha todo mundo pra rua. É, né? Eu sei que é quem vai pra rua o quê? Isso é um movimento desapegado às coisas materiais, tá entendendo? Que aí você deixou tudo que tem pra trás, vem com sua família pra rua e fica morando na rua, tipo um mendigo. Ah, não tô fora disso aí, viu? Mas até o Elma disse que vocês vinham. Chama ela aí. Deixa eu passar aqui pra mina aqui, viu? Alô? Alô, é o Elma, é? É. Alô, mas a gente tá ligando pra confirmar sua presença aqui no movimento, vem pra rua. Como assim? É o movimento, vem pra rua. Você se desapega das coisas que tem, deixa casa, carro, moto, família pra trás e vem morar na rua, entendeu? Pra ver assim como é a realidade. Não, porque eu dei o nome lá pra ir pra rua. Eu lá dei o nome pra ir pra rua, seu Zé, seu Joaquim. Mas meu nome é Gladstone. Oi, você diz que vinha. A gente pode confirmar sua presença na rua? Não, quando? Que eu não me lembro. Mas o Elma, tu não deu teu nome e confirmou que vinha? Mas eu não dei nome, amor. Pelo amor de Deus, Ju. Ah, você deu o nome pra vir pra rua. Agora não vê mais. Tá tomando o lugar de outro mendigo que queria vir. Não, eu não vou, eu não decidi não pra ir pra rua, não. Ah, mas tá aqui. O nome que você botou aqui pra deixar a casa e vir morar na rua foi pior de certa. Seu Zé, fico com Deus e Nossa Senhora e os anos de dúvida deixo tanto perto da minha cabeça. Ei, você tá me ensando, não tem o que fazer não, hein? Ei, tu não veio pra rua, não. Eu já arrumei um flanelinho, babinho, tá aqui com o dente do solo esperando pra casar. Tenha vergonha, cabra, você é vergonha. Você quer que eu vá chamar a polícia pra você? Pachorro. Eu tô notando aqui de onde é. Seu safado, você liga pra os casaleiros pra conversar merda, né? Vai pro inferno. Vem pra rua. Vai pro som, mulher. Me gere. Olha. Tchau, 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 tchau. Vamos ver se pega, olha aí, é genuína, eu vou ver o que ela bateu na minha porta de madrugada. Exatamente. E tem pra entrar. É genuína. É genuína. Deixa eu fazer esse canto de vergonha. Homem, homem, homem. Alô? Alô, é genuína, é? É. Tudo bom, genuína? Tudo bem, e você que não vai, filho de Deus, hein? Ai, meu filho de Deus, tudo bom, graças a Deus, meu filho dos outros. Eu queria saber, genuína, é porque o que é que tu veio fazer aqui em casa, batendo na minha porta de madrugada, o que era, hein? Eu não queria nada com você, não. É porque o senhor bateu de madrugada, não é? Eu tava ocupado, sabe? Ah, pois é. Não foi eu, não. E como eu ouvi essa sua linda voz? Então eu vi só jeito pra te assaltar. Não, genuína, mas eu disse o seu nome do lado da porta. Ah, pois não foi eu, não, filho de Deus. Ah, pois a pessoa tinha essa tua mesma voz aí, disse que tava com a camisola do amor e queria cheirar a minha cueca pra desentufir a venta. Ah, Maria, quem é de cruz, Jesus? Eu tinha descarregado um caminhão de pedra e tu dizendo que queria cheirar meu chuvaco pra ver se dava onda. Mas, 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 mas vai cheirar, menino? Oi, deixa de conversa, por favor, viu? Que não foi eu, não. Pois, você ainda disse que você não abrisse a porta e ia urinar na dobradiça só pra enferrujar. Não. Oxente, você é doido, é? Pois tu dizia bem baixinho na brecha da porta dizendo que iria me mostrar o cofinho do amor. Não. Olha, tu me respeita e eu sou tua tia, vice. Ah, pois, já que a gente é parente, eu vou mandar pra você uma calcinha, fio dental que você deixou aqui com a foto minha no fundo. Não, vou, mande pra sua mulher. Pra mim, não. Seu fresco, véi. Bota uma no c... seu fresco. Ah, cobronadinho. Ligene, é lorinona, dobradinho. Aí cria ferrugem. Home, 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 home. Home, 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 home. Dinho, pro quê? Oh, que negócio, eu quero saber se eu posso bater aí na porta de Januína mais tarde. Olha, manda a tua mãe vir da... Aí eu compro que a tua mãe é dele. Vai tomar no... Fio de rap... A hora do mução. O fenômeno está no hora. Fio de rap... Fio de rap... Fio de rap... Fio de rap... Lília. Fio de rap... Exatamente, Edu. Eu vou ver que só ela está completando o time. Está faltando só ela. Olha ela. É Lili. É Lília. 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 Alô. Alô, é Lília? É. É Lília que está falando? É. Opa, Lília, porque está faltando só você para a gente completar o time aqui. Completar o time de quê? O time das desabonitadas da sofrência. Ah, dá o c... Tu vai ser a capitão do time. Tá bom, eu vou chamar a polícia aí. Está gravado aqui para você ir para a cadeia. Acaba, cê é vergonha. Liga para a c... Pariu, o curso já amassou. Acaba, cê é vergonha. Fala da c... Vai, tu mano, seu c... Vai, traçado, viado. Opa, eu vou ser das canelas, filha. Ah, sobe. No Brasil, é só moção. Fica, diga, no moção. Aí, Renato, eu vou dar para a parecida, mas eu desafio do manequim com ela, porque ela pensa, é um dia todo a parada, igual aqueles manequins, sabe, de loja, né, de loja, né, de loja, né, de loja, de loja, né, de loja, de loja, de loja, de loja, de loja. Igual uma estátua, tem que se mexer do lugar. Ela é conhecida como manequim de funerária. Alô. Alô, dona Aparecida? Isso. Ô, dona Aparecida, eu estou ligando para saber quando é que a senhora vai poder fazer o desafio do manequim. O desafio do manequim? Eu até disse, não. Não, Aparecida, a senhora não se inscreveu, talvez conseguia passar pelo desafio do manequim que é ter que passar o dia todo em parada, tipo o manequim de loja. Oxê, eu não tenho tempo para parada, não. Ô, isso não sou eu, não, viu? Veja lá quem foi, está errado. Mas é um desafio de superação para passar 24 horas parada. Eu não tenho tempo para parada, não, viu? Ô, dona Aparecida, e por que a senhora botou o seu nome aqui no site para fazer esse desafio? Eu não botei, não. Eu mesma, não. Mas é importante um desafio desse na vida da pessoa. E para que eu quero isso também? Que interessa a mim? Eu não interesso essas coisas, não. Dona Aparecida, se a senhora conseguir passar o dia parada e passar no teste, você vai ser contratada com manequim de funerária, ó. Olha, me desculpa aí. Desculpa. Vai procurar uma lavagem de roubo que você quiser, seu desocupado. Eu não entendi para essas coisas, não. Vai tomar no... Manequim de funerária? Será que foi boa, hein? Será, hein? Alô? Aparecida, se inscreveu no site para fazer o desafio e agora fica no escuro e banho aí, viu? Você que vem com coisa para cá, rapaz. E eu tenho o bino, eu estou com o seu número já, tá? Tá. Tá ligado? Tá ligado aqui na tomada, mostrando que você ligou para mim, tá vindo? Eu liguei para você, c**** nenhum, rapaz. Ligou. Eu não, eu nem sei o que é isso. Tá, tá aqui, ó. Tá ligado? Eu não sei o que é... Olha, eu nunca liguei para tu, meu. Vai se danar. Vai para o inferno. O diabo que te leve para as profundezas dos infernos. Eu vou mandar essa vaga para você, para ser manequim de jumento, para atrair os jumentos. Manda tua mãe ficar parada debaixo dos jumentos, fila da p***, fila de rapaz. É uma coragem massa, hein? Pegadinha do Moção. Pegadinha do Moção. Muito obrigado a você que está limpando o face de gato em praça pública. Você que é orientador de galinha que bota ovo nas capoeiras. Orientador de galinha. Eu peguei muito ovo na capoeira. Ovo era de fato, é. Ovo de peru, ovo de p***. Que um amigo meu, que hoje é de advogado, que ele pegava ovo de galinha quente da clóica, de galinha e trocava o pudim-dim. Porra, aí dentro. Olha só, mamãe. Vamos jogar aqui, hoje a pessoa pegar. E vocês ajudarem as que é muito esculhambação que eu vou levando. Eu também, meu filho. Eu quem levo mais sou eu. Eu vou te chamar que espera, cai tudo em mamãe. A mamãe leva mais, né, mamãe? Eu levo mais do que você. Eu tenho muito orgulho da senhora, viu, mamãe? Eu não vou te chamar. Alô? Opa, tudo bom? Tudo bem. Aqui é o Zé de Borga. É porque eu queria falar com o Ailton. O senhor pode chamar ele, por favor? Eu vou chamar. Mas tá tudo bem, né? Tudo bem. Eu chamo ela aí. Minha Deusa, eu tô animada. Daqui a pouco vai estar tanta raiva, né? Alô? Ô, pai, o Tuto, como é que é? Tudo bom? Tudo, joia. Eu já sou aí. Até porque é o seguinte, tinha um pessoal pra comer aí. Aí eu queria saber como é. É café, almoço e janta, é? Faz almoço e janta. E no caso do almoço, tu tá fazendo por quanto aí? Sendo muito, é R$3,50 cada almoço. Mas tu prepara o prato já feito com a carne, né? É. Diga uma coisa, é R$3,50, é? É. E janta? É R$3,50 também. Eu sei. E o que é que tu faz assim pra janta, esse tipo de comida? O que é? Arroz, feijão, bife, essas coisas assim. Ah, né? É, no almoço pode ser frango, na janta pode ser bife. É, dependendo do jeito, né? A pessoa pode escolher, né? É. Aí tu veja só, o negócio é o seguinte. É porque nós tira levar o pessoal em quantidade pra comer aí. Aí o senhor não podia fazer um desconto, não? Rapaz, é porque esse preço é o normal mesmo. Não tem como fazer um menos, não? Não tem não. Mesmo pegando assim, almoço e janta, não tem como dar um desconto? É que nos outros cantos tá R$4,00, R$4,50. E o rapaz é tirando já o desconto? Aí não tem como abaixar mais que isso, não? Tem não, porque eu já tô levando, pensando pra um rapaz lá a R$3,50 e assim foi baixar. Porque eu queria R$4,50, né? Eu sim. Os outros. Aí eu fiz com a merenda a R$4,50. Aí no caso, comer a merenda, que é isso? É só um pão, ovo, um copo de leite. Aí tudo dá R$4,50, ah? Eu fiz pra ele R$4,50. Mas R$4,50 como assim? Tem o quê? O almoço, o almoço com o pão e o café. Ah, eu entendi. Entendeu? Aí tudo tem suco aí? Suco tem. Qual é o preço do suco? Não, na hora do almoço a gente bota o suco. Ah, é de graça? É. Ah, assim tá certo, é. Aí como é que eu faço, hein? Pra acertar com você, eu vou aí. Quer vir, pode vir. Mas o senhor fica até que hora à noite aí? Até dez horas. Ah. Hoje já podia ser ou como era que era? Não, hoje nem com o pessoal a hora dessa. Agora todo mundo já jantou. Aí como é que eu queria saber a forma de pagamento, como era? É, eu exijo um adiantamento pra eu comprar a casa, né? Pra deixar já no jeito. Com o outro rapaz lá eu também fiz isso aí, né? Foi, né? Adiantamento de cem reais pra comprar carne, pra não faltar pros almoços deles, né? É, mas faz. Porque obrigado mais é a carne, né? Sempre tendo a carne, a gente ir. Com o arroz a gente vira, né? Bom, deixa eu notar aqui. Eu tô saindo daqui pra pouco aqui do trabalho aí. Qual é o melhor horário que eu ia passar pra conversar com você? Pode vir qualquer hora. Sem problema não. Qualquer hora é hora, né? É. Mas o que é que você, tu tá... Pô, né? Hã? As das tuas das lutas... As tuas das lutas... As tuas das lutas... As tuas das lutas, né? Oi? As tuas não tá... Não fô... As... Ni, né? Como é que é? O teu jovem tem que tá falando... É meio quilo, ou não é? Meio quilo o quê? Tu não é meio quilo, né? Tá pra... Parei o seu cu... Hã? Parabéns, perroa! Parabéns, perroa! Parabéns Pegoar Rapaz, pense em uma poupa que eu queria me ajudar a ver aí Rapaz, pegou Alô? Ai, o que foi aí que você desligou? Não entendi o que você falou É porque tem mentilo no seu nome É no seu, seu viado Quem é mentilo que tá falando? Você é um viado mesmo, não é coro? É isso, Mequilo! Ó, tá sendo gravado tudo em aqui, esse negócio que tá fazendo aqui, viu, filho de rapaz? Eu vou aí, você é Mequilo, 500 gramas! Venha, eu tô prevencendo, enfia o facão bem grande, seu peda da p... Mequilo! Égonha, safado! Não é que mais não, seu doido! Ignora, o senhor tentando ajudar, né? Seu selvagem! Parabéns, Pegoa! Parabéns, Pegoa! Parabéns, Pegoa! E aí, até Pegoa! Não vai ajudar mais ninguém, não, meu filho, não vai ajudar mais ninguém, não! Vou, mas eu tô cansado! Ele é no ar, eu... Vou, mas eu arri pra USB da senhora, pra você... Alô, quem tá falando? Quem tá falando, minha senhora? Eu tô só escutando! Fala! Não, fala, senhora! Eu tô dizendo é que aí tá só me esculambando, né? E o que é que cê fala assim com os caras daqui? Eu quero falar com a gente! Casa de família, né? De rap... Não! Não, viu? Eu quero só comprar comida aí! Aqui tem comida, pô! Que atendimento vai, Pegoa, ô! Você quer que eu lhe departe, seu c... Você departe o almoço de graça! E fala que é você que eu quero denunciar, nem tanto, juiz! Ah, eu sou cliente de vocês aí, viu? Cliente não, seu c... Ai, peraí, peraí! Ainda cabeçou a confusão! Seu marido é meio quilo! Eu sei o filho da c... Ei! Eu sou a égua! É demais, é demais! É filho da bandida! Não, eu sou bandida também, não! O senhor tem dado serviço pra um bocado de delegado! Não ligue mais, não, meu filho! Eu não mereço o filho, não ligue, não, pelo amor de Deus! Eu não sei, não, senhora fica mais, filho! É, ligado! Oi! 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 Cadê o Mequilo? Deixa eu falar com ele aí, por favor! Ai, fala com a p... Que pariu! Seu relaxado, sem vergonha! Oi! Seu Mequilo! Que dano, porra! Eu respeito! Que te conheço aqui, seu c... O senhor vai me respeito! Oi! O que? Véio sem vergonha, corno! Vizinho, você! Corno sem vergonha! São homens! Corno sem vergonha! É, já que eu sou o quê? A polícia veio ali pra falar com você! Oi! A polícia veio aqui pra falar com você! Oi! Socorro! Eu vou dizer à polícia que você tá escondendo o Mequilo aí! Pois vem! Ah, eu queria cair! Vem aqui, seu homem! Onde é que você tá? Diga onde é! Eu tô aqui, na minha casa! Pois eu tô indo aí agora! Pois vem, corno! Eu não vou comer mais nada aí, viu? Vai comer a... Da mãe, pariu! É, agora eu vou aí, viu? Pois é! Tá querendo! É, agora eu não vou mais não! Porque eu nem como aí, nem pago mais, nem vou! Eu sou mais cliente! Não vai ganhar a custa do senhor não, seu corno! Vocês perderam um cliente! Pois é, eu perdi até sei na sua marca! Ah, tá na boca, viu? Senão aí eu já dou a marca! Tá na boca o quê? Sem vergonha! Como é aquilo? Cuidado na sua vida! Ah, eu sou um cliente! Ih, faça o favor, não ligar mais pra cá, seu corno, sem vergonha! Eu tô pensando que eu sou o meu! Eu não sei vergonha! Eu vou aí, viu? Vem, vem agora! Aqui tem dez, dez homens lhe esperando! Mas o que nesses dez homens dá meio quilo? Seu irresponsável, sem vergonha! Ah! Tá show! Rapaz! Que vergonha dessa cara, seu corno! Ah, eu sou um cliente, eu respeito! O cliente na sua marca é bonito, tudo no seu c... Esse meio quilo é de bof, ah! Pela da... Safado! Ah, tu tá querendo que eu vá comer aí? Eu não vou mais! Ô, bicho, é devassa, meu filho! Melhorou a pressão do senhor! Ô, homem, a rejuane é mulher, mano! É, dá pra mim, ó! Que conha! Ô, milhão! É, gatinha do moção! É, gatinha do moção, é hora! Agora parem tudo que a gente estiver falando! Aumente até aí o som do ônibus das panas alternativas da mototáxia que está aí agora o camelô! Obrigado pela direção! Eu vou pra lascar na mamãe! Mamãe, minha brother, fique triste, não! Eu não tô triste, não! Eu vou ligar aqui para a sua ali e vou ver o que aconteceu! Vou cá atrás! Não, não, não! Não, 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 não! O abelinho dela é Mingau! Deve pra Mingau! Pode palascar na mototá! Alançando o Paulinho Presundinho! O Mané Mago de Vela! Eita, tá me chamando, né, meu? Danilo, tá por o Goiabeira! Obrigado pela direção! Vamos lá, vamos lá! Mingau, Mingau! Vamos ver! Oi! Opa, quem tá falando? Quem tá falando? Sim, é a sua ali, é? É! Opa, sua ali, como é que tá, hein? Eu tô bem, quem é? Ô, meu, tá acontecendo um negócio aí com o menino, ele não tá bem não, viu? Quem? Hã? Quem tá falando? Não, é porque, sua ali, sua calma, que eu lhe dei pra avisar que acontecia um pequeno problemazinho, sabe? Quem é que tá falando? Quem é que tá falando? Eu sou eu, sua calma! Quem é que tá falando? Sou eu, sua ali! Sou eu, quem? Eu sou parente de vocês! Mas eu não sei quem é o parente que você diz! Não, é perto de vocês, é porque... Ai, meu Deus! Sim, se você tá falando de ondem mesmo? Não é ondem, não, sua ali, é ondem! Ondem é quando tem várias pessoas, aí já é o verbo mais superfeito da terceira pessoa, eu, tu e nós! Oxê, oxê, por que é que você liga pra bestar desse jeito? Não, bestar não, eu tô tentando deixar bom humor, porque eu tô ligando pra dar uma notícia fatal e vocês ficam aí com brincadeira, né? Não é ninguém, não! Alô! Opa! Diga! Quem é? Quem é? Alô, quem fala? Vai lá com a bomba! Oi? Não, não é oi, não, é zói! Oi é só quando é só um! Oxê! Ah, me chama isso ali, por favor, pra falar com ela, porque você pegou o telefone! Pra quê, rapaz? Pra explicar a ela o que foi que aconteceu! Aconteceu aonde? E o quê? Aqui em casa, porque vocês tão nervosos, aí não tão escutando direito, aí fica só com o negócio de... Mas e onde é a sua casa? Amigo, chama o Sueli aí ligeiro, porque eu tô ligando pra ela, eu peguei três reais emprestado na rua, eu já tá aqui, acabou nos créditos, tá pitando já! Acontece não, rapaz, eu não sei o que é não, rapaz, venha, venha cá... Ah, rapaz, brincadeira de mau gosto dessa, rapaz, todo mundo aqui preocupado, o povo chorando e você aí sem querer passar pra Sueli! Oxê! Oxê! Oi! Sueli! Hum! O negócio é sério, viu Sueli? E o que é? Ô, cê fica enrolando aí, não quer atender, fica com negócio de sei o que, não sei o que, aconteceu uma catástrofe aqui, Sueli! E o que é? Você não sabe o que foi, não, Sueli? Não! Ô, meu Deus do céu, mãe, eu fico até meio assim porque eu não sei o que eu digo, né? Não, pode dizer! Tô tá nervosa, não? Pode dizer! Ô, cê tá nervosa, tá? Não, tô não! Sueli, o cê tá calma? Tô! Ô, Sueli, pedi dormir, cê não tem problema de pressão, não, né? Fecha a porta! Diz logo! Já que o pessoal fechou a porta aí, agora eu posso falar? Pode! Não, eu sabe o que foi, Sueli! Quando foi hoje, eu tava dormindo, aí eu abri os olhos, eu acordei, aí eu peguei, eu senti um negóciozinho dentro de mim, aí eu dei assim um arroto, aí quando eu fui pra sala tava tudo escuro, aí eu vi tipo assim uma pessoa, como fosse me pegando e fazendo uma chupetinha, aí quando eu vi, não era um menino tomando mingau, não é tudo mingau, né? Se o telefone não quebrou, ela vai explodir! Parabéns de Goa! 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 Parabéns de Eu vim pra ficar. Você tá levando um negócio, você tá pro outro lado, cidadão. É porque minha casa é pra lá, eu tenho que ir pro outro lado mesmo. Eu lhe descobri bem aí, eu lhe dou uma pisa bem aí. Me deixe de violência, eu quero só falar com o senhor ali, chama ela aí. O que é que você quer com ela? Não, eu quero saber se o mingau tá quente ou tá frio. Eu que tinha certeza, tu tem coragem de topar comigo de frente? Rapaz, se eu vier por aqui. Pois eu vou aí no instante, diz onde é que você tá? Não, me lhe não dizer não, a gente se encontra pela coincidência, meu amigo. Coincidência não, c******. Diz agora que eu quero dar uma pisa, pegar no meio da rua, dar uma pisa no meio da rua. Amigo, para que eu se ódio? Bora, 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 topar no meio da rua, vagabundo, bora? Topar, acaba onde? Bora, topar no meio da rua, vagabundo. Como é isso ali? Ô, bicho do c******. Tu tá, tu é viado, bicho. Ah, eu sou um homem. Quer dizer assim, tu é homem, nada, se tu fosse homem, tu tava aqui, nada, vagabundo. Amigo, eu sou um homem. Tu é um viado, aqueles viados baratos, rapaz. Ah, mas eu sou mais velho que você respeita, viu? Tu é mais velho que... É, que é bom, que é viado, viado é bicho mais velho mesmo, vagabundo. Você devia me respeitar, viu? Respeitar viado, rapaz, tu bicho doa da bundona. Tá olhando, hein? Eu tenho vontade de topar um cabra do meio da roupa, me dá uma pisa nele, bem no zóio. Não zóio não, é óio. Vagabundo, malandro. Não é malandro, não. Tu não é malandro o quê, rapaz? Qual é o que é malandro, rapaz? Eu sou um trabalhador. Tu não é trabalhador, vagabundo. Tu vai trabalhar desse jeito, bicho. A barca é ditadura, meu irmão. Bicho é nojento, né? É isso. Peça de mangarar. Esculhambou o senhor. Ele querida, ele querida, ele querida. Ele querida, ele querida, ele querida, ele querida. Ele querida, meu irmão. Você é um velhinho tão bom. O senhor não merece isso, não. Eu sou. Eu não me engarro. Ele é de além. É, alô. Opa. Quem tá falando? Ai, por gentileza, é a última vez que eu tô ligando. Eu queria falar aí com o Mingau, por favor. Deixe que a polícia venha atender. O vagabundo, os corpos que o senhor fala... A polícia já vem bem ali, você manda chamar. Eu aproveito e quando o soldado vim, diga ele para trazer uma colher de pau para mexer o Mingau. Aí está passando a fala do Luizinho. Meu nome é Luizinho mesmo. Quem é Luizinho? Aquele que tapou o seu buraquinho. Ele não é fela da p***, vai tomar teu c***, rapaz. Fala o nome. Opa, tudo bom? Quem fala? Opa, tudo bem? Quem fala? Amigo, eu vou dizer que o senhor é pessoa muito educada, eu estou notando pela voz. Me dá notícias aí de Mingau, por favor. Vá tomar seu c***, fela da p***, porque tu não diz quem é você. É o que foi teu filho? É um homem que nem eu. Fala embaixo, viu? Fala embaixo, não, porque eu quero logo lhe prender, vagabundo. Pega ali, tá ligando pra cá. Põe, põe, põe. Põe, põe. Põe, põe. Eu queria ir a polícia ver o que é. Alô? Opa, alô? Toma, toma, toma. Por aí, segura. Dá alô aí pra ele, dá alô. O que é? O que é? O que é? O que é? Opa, tem um relativo, rapaz. Rapaz, atende. Alô? Opa, amigo, tudo bom? O que você está falando? Desde agora, cabra safado, o que você está dizendo? Você está adiando uma polícia. Safado, co, você está adiando uma polícia. Desde o que você disse pra mim, cabra safado, desde? Safado, co, sem vergonha. Você está adiando uma polícia agora. Alô, eu não disse nada, não. Alô? Ó, senhor polícia, senhor, me desculpe, mas eu acho que estão passando aí um troço, uma coisa pra casa dela e ela está confundindo comigo, que é a primeira vez que eu estou ligando é agora. É, né? É, porque eu estou ligando agora, só estava dando a culpado e eu lidei agora e quando eu disse alô, ela já foi me desculhambando já. Como é seu nome? Meu nome é professor Jair. Você é de onde? Eu sou de paz, só, eu não gosto dessas coisas, não, eu estou revoltado. Um povo que fica ligando aí pra casa dela, passando o troço pra ela, viu? Não é você que está passando, não? Não, eu estou ligando agora, senhor polícia, é a primeira vez. Passar, você é verdade, ninguém é isso? Ó, quer ver, o senhor quer ver? Passa o telefone pra ela, pra ela escutar a minha voz, que ela vai ver como não sou eu. Passa aí pra ela. O telefone pra ela? Ih, pra ela escutar, pra saber, você é a mesma pessoa que está passando, troca, passa aí pra ela. Fala, cabra safado, você vai pagar na cadeia. Mas se eu estiver preso, você leva o mingau pra mim? Safado, corno, sem vergonha. Olha, eu já sei que você não é nem corno, não é viado, viu? Eu já sei que você não é viado, 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 não